Hoje da feira, direto da Bé-Norte, pudessem agora a transmissão da feira aqui no Recife, a banda é maior, esse queiro do Atlético, por cento de novembro de Pernambuco. Estamos aqui no estande da Lava do Mar, meu filho Rubio e Luto Santana. É isso aí, meu grande amigo, tá sempre com a gente. Bom, Rubio, para a gente, a... Vamos ver a Brasília, e ações menos para a gente, menos a empresa. Tem um lançamento, que a gente sabe a ver, da Max. Aqui a gente está na inauguração, aí no nosso lançamento, a Ana Boesia, a gente vai curar 10 anos, nesse censo, a gente está ali no mercado de investimentos, e ela passa por 10 anos, de um lançamento, da internet, sem acesso nacional, e quantos foram certidades. Vamos estarmos presentindo mais deSTANÇÃO. Bola tanta, senhor vai fazer esse Aí for sinais Por isso, senhor Não tem um, por favor Não, 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 não. Não, 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 não.